Ainda bem que essa loucura terminou, ouvi no rádio que o pior já passou Agora é tempo pra recomeçar, meu amor Chama nas a pumba, faz meu coração pular Já tava com saudade desse teu olhar Do som dessa sanfona pra emocionar Se ainda for um sonho eu não quero acordar São mais de mil canções dizendo pra você sentar Mas agora peço pra se levantar Me abraça com vontade que eu vou te ensinar É dois pra lá e dois pra cá Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Vai! Chama nas a pumba, faz meu coração pular Já tava com saudade desse teu olhar Do som dessa sanfona pra emocionar Se ainda for um sonho eu não quero acordar São mais de mil canções dizendo pra você sentar Mas agora peço pra se levantar Me abraça com vontade que eu vou te ensinar É dois pra lá e dois pra cá Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Um shotzinho bom, bom, bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Vai! Ei! Ei! Uh, 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 hey Ei! Uh, 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 hey Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar A ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o chute da alegria Dança o chute da alegria Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar É ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz De sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o chute da alegria Dança o chute da alegria Todo mundo sorrindo Todo mundo sorrindo Sim, vamos Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o chute da alegria Se afogando em agonia Se afogando em agonia Se afogando em agonia Se afogando em agonia E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouça o forró tocando E muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto e sentimento Seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Dessa pumba de paixão Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Pra cego ver fala Mas a paz, milagre, é acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim, só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será desse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra sudo ouvir Prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir Prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iê Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu e oi... Io e oi... Eu e ju... Eu e oi.. Tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, com algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria. Para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar. Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Vê, se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua. As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua. Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. É que eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar Quero ver, se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua As estrelas do céu, já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser É que eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar Mas eu não sou uma dor, e se eu sinto dor, tenho que chorar Avisa 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 Se o céu brilhar de novo no horizonte Avisa Não pode ter certeza que eu tô lá pra ver Avisa Se a liberdade te trair e precisar de alguém Avisa Se tudo correr bem e não precisar Avisa Parece até que o vento traz o sentimento Avisa Ele nem faz questão de nos avisar Avisa Um vento que traz sofrimento que sobe pra outro lugar Avisa Um vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar Lê, la, la, uê Chega A, a, a Chega A, 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 a Chega Lá, 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 É uma honra muito grande Fala Mansa, Henrique e Juliano juntos Grande honra, meus parceiros Beijo tecnicamente Sem língua também é beijo É beijo Traz o seu, eu gosto de qualquer jeito No pescoço, na boca ou no queixo Perfeito é o mesmo O que vier de você Faz o questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que era tão assim Tinha chegado aqui Mais cedo É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só seu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem Me deixa sobrando um sorriso E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem O que vier de você Faço questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem Quando você vem E deixa sobrando um sorriso É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem Que vibe Faz barulho tocantins Fala, mano! Henrique Juliano! Fala, mano! É, não foi por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, é, é Eu sinto falta mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui É, não foi por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, é Eu sinto falta mas já não sei mais do que Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revela Foi quando o amor diferente Tava nos meus braços Olhei no espaço e vi lá no céu Uma estrela, acabei de se mudar Eu lembrei das palavras doces Que eu te apalei pra alguém E tanto, tanto, meu amor Me fechou com ninguém Que flutuam nos meus braços Mudou os meus planos E nós seguimos confidenciando Sem hesitar Quebra, quebra Mas é que ontem eu segui do menino Acabei tudo bem, da noite passada Quase que sem jeito, pela madrugada Ia revelar E vou, 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 enquanto um amor diferente Estava no meus braços, olhei no espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras doces, cantando Falei pra alguém E tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem me acertar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, simbora Lá, 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 quebra, quebra Lá, 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 lá Mantendo a palma na mão assim, é só você Lá, 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 lá Bonito Lá, 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 lá Lá Agora vamos dividir assim, ó Lá, 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 lá Lá, é, ô Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais show Para nunca mais show Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais show Eu peço que caia devagar 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 Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Oi chuva eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais show Chuva eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Ainda bem que essa loucura terminou Ouvi no rádio que o pior já passou Agora é tempo pra recomeçar Meu amor Chama na zapumba, faz meu coração pular Já tava com saudade desse teu olhar Do som dessa sanfona pra emocionar Se ainda for um sonho eu não quero acordar São mais de mil canções dizendo pra você sentar Mas agora eu peço pra se levantar Me abraça com vontade que eu vou te ensinar É dois pra lá e dois pra cá Eita, chote, bom, 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 bom Um chotezinho bom, 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 bom Eita, chote, bom, 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 bom Um chotezinho bom, 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 bom Chama na zabumba, faz meu coração pular Já tava com saudade desse teu olhar Do som dessa sanfona pra emocionar Se ainda for um sonho eu não quero acordar São mais de mil canções dizendo pra você sentar Mas agora peço pra se levantar Me abraça com vontade que eu vou te ensinar É dois pra lá e dois pra cá Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, bom, bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, 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 bom Um shotzinho bom, 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 bom Eita shot bom, bom, bom Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em agonia Contra a tempestade em copo d'água Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em agonia Contra a tempestade em copo d'água Contra a tempestade em copo d'água Contra a tempestade em peça Que sonho de ser feliz Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o short da alegria Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ê, má pera, ê Ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto e sentimento seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso da sabumba de paixão Ê, pra sudo ouvir Pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, ei Ei pra sudo ouvir E ei pra sudo ouvir Pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei pra sudo ouvir Pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei pra sudo ouvir Pra cego ver �ula avança faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será desse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra Sudovi Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revela Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Olhei no espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que eu te apalei pra alguém E tanto, tanto minha mão me fechou como ninguém Que flutuam em meus braços, fundou os meus planos E nós sempre nos confidenciamos sem me aceitar Lá, 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 No meus braços, eu lembro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras doces que eu tinha Falei pra alguém E tanto, tanto minha mãe me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E nossos segredos confidenciados Sem me aceitar Layan, layan Layan, layan Layan, layan Layan, layan Layan, layan Quebra, quebra Layan, layan Bota a palma na mão assim, é só você Layan, layan Layan, layan Layan, layan Agora vamos dividir assim, um lá de cá e um lá de lá Layan, layan 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 Laia, 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 laia